Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus Deus e 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 Deus Vem a glória e o mistério do amor As saudades de ser nova, Senhor Vem a glória e o mistério do amor Vem chegar nos pés de loutos do céu Onde alguma graça virá alcançar Vem chegar nos pés de loutos do céu Onde alguma graça virá alcançar